O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 26 de março. Brasil lança terceiro submarino com propulsão diesel elétrica construído totalmente no país. ONG discute mercado de trabalho em energia solar em evento do G20. Alerj realiza palestras sobre prevenção e combate ao câncer de colo de útero e endometriose. O Bom Dia Alerj começa agora. Hoje a Escola do Legislativo aqui da Alerj realiza a palestra Março Amarelo e Lilás. A ideia é conscientizar as pessoas sobre como prevenir e tratar o câncer de colo de útero e a endometriose. Vamos conversar com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com uma das palestrantes. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É mais um evento da Escola do Legislativo no mês de março, no mês das mulheres, né? E que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no YouTube da Escola do Legislativo. E todo mundo pode acompanhar. Nós estamos aqui ao lado de uma das palestrantes, né? A doutora Juliane Stoller. Juliane, bom dia. Quais são esses assuntos que serão debatidos durante a palestra? Bom dia. Bom dia a todos. O mês de março é um mês muito emblemático, porque nós temos quatro ações muito importantes relacionadas à saúde feminina. Não só pelo mês de março ser o mês do Dia Internacional da Mulher, como essas ações, elas são promovidas para dar assistência à saúde feminina. Iniciando com o março amarelo, que é da conscientização da endometriose. O março lilás, que é da prevenção, conscientização e prevenção do câncer de colo de útero. O março azul marinho, relacionado à prevenção do câncer de colo retal. E temos o março roxo, que é relacionado à prevenção da epilepsia. Os assuntos, os temas de hoje, são abordados todos esses temas, através de profissionais, para incentivar e tentar prevenir e orientar sobre todas as causas dessas patologias que são muito importantes para a saúde feminina. E doutora, é preciso ficar atento a quais sintomas relacionados ao câncer de colo de útero e também à endometriose? Inicialmente, pela endometriose. A endometriose é uma doença silenciosa, de difícil diagnóstico. Que realmente, as mulheres, elas sentem muita dor ao menstruar, dores pélvicas. Então, o primeiro sinal de endometriose é relacionado à dor intensa. Relacionados agora ao câncer de colo de útero, os sintomas são diversos. Mas o que a gente tem que focar um pouco melhor é em relação às vacinas. Porque o câncer de colo de útero, ele é prevenível. O SUS, ele disponibiliza a vacina para todas as pessoas com necessidades especiais de 9 a 45 anos em casos de vítimas de abuso sexual. Portadores de HIV, pacientes oncológicos e para meninos. Está na carteira, no Programa de Imunização Nacional, a vacinação para meninos e meninas de 9 a 14 anos, a vacina quadrivalente. Essa vacina já está disponibilizada desde 2014, mas ainda a cobertura vacinal é um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Existe um programa até da OMS para tentar chegar até 2030 a tentar erradicar, através da vacinação, o câncer de colo de útero mundial. E doutora, após a realização do diagnóstico, quais são os tipos de tratamento? O câncer de colo tem cura, mas o ideal é a prevenção, através da vacina, através de usos de preservativos durante a relação sexual. Uma vez que o maior causador do câncer de colo de útero é um vírus chamado papiloma vírus, que é o HPV. HPV é uma doença sexualmente transmissível, que nem todos os HPVs causam câncer de colo de útero. Mas uma vez que pode causar lesões pré-cancerígenas, o diagnóstico precoce é de suma importância, porque nós conseguimos ter a cura. Obrigado pela participação, doutora. Reforçando mais uma vez que a Escola do Legislativo realiza diversas palestras, cursos e seminários. E para poder acompanhar a programação é só acessar as redes sociais da Escola do Legislativo ou também o site da própria LERJ. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Daqui a pouco eu volto com você. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O submarino tonelheiro será batizado e lançado ao mar amanhã em Itaguaí. Ele é o terceiro com propulsão diesel elétrica construído totalmente no Brasil, resultado de uma parceria firmada com a França em 2008 para transferência de tecnologia. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos já gerou 22 mil empregos diretos e quase 40 mil indiretos e tem como objetivo proteger a Amazônia Azul. Estão previstas ainda a entrega de mais um submarino convencional, o Angostura, e a fabricação do primeiro submarino brasileiro movido à propulsão nuclear, o Álvaro Alberto. O lançamento deve ser em 2033. Localizado às margens da Avenida Brasil e Manguinhos, na zona norte do Rio, o conjunto histórico da Fiocruz está prestes a se tornar patrimônio mundial da Unesco. A Fundação Oswaldo Cruz foi recentemente incluída na lista indicativa da organização, juntamente com a Chapada do Araripe, abrangendo áreas dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. A inclusão na lista indicativa é um passo crucial e obrigatório para qualquer bem iniciar o processo de reconhecimento como patrimônio mundial, cultural, natural ou misto. O conjunto histórico de Manguinhos é reconhecido por sua importância não apenas como um marco da ciência e da saúde pública brasileira, mas também por seu valor histórico e arquitetônico. Com bens que remontam a 180 milhões de anos, o local abriga não apenas a memória da formação geológica da terra, mas também registros arqueológicos da presença humana no passado. Este rico patrimônio cultural e natural precisa permanecer na lista indicativa da Unesco por um ano antes que qualquer formalização da candidatura oficial seja feita ao centro do patrimônio mundial da Unesco. A organização não governamental Revolu Solar, que combate a pobreza energética e busca uma transição justa de energia, apresenta hoje um estudo inédito mostrando os avanços, desafios e oportunidades do mercado de trabalho de energia solar no município do Rio. Energia solar, desenvolvimento social e empregos verdes será apresentada esta tarde no Planetário da Gávea em mais uma etapa preliminar para a conferência G20, a ser realizada em novembro. O diretor executivo da ONG, Eduardo Ávila, que vem promovendo o desenvolvimento sustentável de favelas do Rio através da energia solar nas comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio, é quem faz o convite. A Revolu Solar vai lançar, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Renda, um estudo inédito sobre os desafios e as oportunidades do mercado de trabalho da energia solar aqui na cidade de Rio de Janeiro. A gente sabe que esse é um mercado que está crescendo muito, mas a gente quer entender quais são as coisas que podem melhorar ainda nesse mercado em termos de política pública para a Prefeitura e também para o Brasil, no ano que a gente preside o G20. E a transição energética justa é uma das prioridades. Vamos defender aí por mais empregos e empregos melhores no mercado de energia solar. Então convido todo mundo. Planetário, dia 26 de março, às duas horas da tarde. Vai ter aí representantes do G20, da Prefeitura do Rio, da Revolução Solar, de outras instituições de referência. A gente espera todo mundo lá. E hoje é dia mundial de conscientização sobre a epilepsia. Em todo o mundo, 50 milhões de pessoas têm a doença. Vamos voltar com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com a neurologista Isabela Dandreia e vai nos ajudar a entender um pouco o que fazer para identificar a doença e como tratar. É com você, Paulo Vitor. Bom dia novamente, Vicente. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns no mundo. Você citou as 50 milhões de pessoas no mundo. E aqui no Brasil, afeta aproximadamente 2% da população. Eu estou aqui com a neurologista Isabela Dandreia, que vai conversar com a gente. Isabela, doutora, o que é a epilepsia e como identificar essa doença? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, a epilepsia é um transtorno do cérebro onde você tem a predisposição em ter crises epiléticas. Então, é como se fosse um curto circuito do cérebro que, em alguns momentos, você desenvolve essa crise. Existe alguma faixa etária mais propícia a ter a epilepsia? Então, na verdade, é muito importante a gente falar sobre isso porque, em qualquer idade, a pessoa pode começar a ter epilepsia. A gente tem a ideia de que a epilepsia é uma doença só de criança. E, na verdade, não. Ela é uma doença de todas as idades, mas com predomínio na faixa de infantil e também no idoso. Então, atualmente, o idoso está batendo mais ou menos na mesma quantidade de pessoas que aparecem com a epilepsia. E, doutora, como lidar com a doença? Existe algum tipo de tratamento, alguma medicação específica? Então, o tratamento da epilepsia é, principalmente, basicamente feito com medicações. Então, existem uma série de medicações. Atualmente, a gente tem, no Brasil, mais de 15 tratamentos, quase 15 medicações para tratar a epilepsia. Mas existe um grupo, cerca de 30% das pessoas, que têm epilepsia que não controlam com medicação. Então, se a pessoa já tentou usar duas medicações e não controlou, ela está dentro desse grupo que a gente chama de fármaco resistente. E essa pessoa precisa passar por um centro de investigação de epilepsia fármaco resistente para a gente poder pensar em outros tratamentos, como, por exemplo, tratamento cirúrgico da epilepsia, dieta cetogênica ou estimulador do nervo vago. Doutora, hoje é celebrado o Purple Day, o dia roxo. Qual a importância de ter um dia específico para conscientizar a população a respeito da epilepsia? É, infelizmente, hoje a epilepsia ainda conta com um estigma enorme. Então, as pessoas têm vergonha de dizer que têm epilepsia. Elas têm vergonha de dizer, no mercado de trabalho, que têm epilepsia. Então, a gente utiliza hoje o dia roxo para poder falar e tentar tirar esse estigma e diminuir esse preconceito relacionado à epilepsia. Obrigado pela sua participação, doutora. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo Vida. Bom dia para você. Depois de dias com o volume elevado de chuva, que causou enchentes e alagamentos em vários pontos do estado, a população deve ter cuidado e evitar contato com a água contaminada. Entre as principais doenças que podem ser transmitidas estão a leptospirose, hepatite A, gastroenterite e infecções de pele, incluindo micoses. Quem dá o alerta é o infectologista Renato Kifuri. As águas das enchentes podem ser fontes de diversas contaminações, infecções que podem trazer agravos importantes à saúde daqueles que entram em contato com essas águas. Leptospirose é uma doença causada por um micro-organismo transmitido pela urina do rato, as diarreias, as inflamações intestinais, a própria hepatite A, sempre que possível evitar contato com água de enchente. Se for inevitável, forrar o pé com sacos plásticos, botas, para evitar esse contato direto. E claro, em qualquer sintoma, procurar ajuda médica para que possa reconhecer e avisar o profissional da saúde, se tiver sintomático, que teve contato recentemente com águas de enchente. Assim, vai facilitar o diagnóstico e um tratamento mais adequado. Acompanhe agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerja a partir das 3 da tarde. Em segunda discussão, projeto do deputado Márcio Canella, que altera a legislação sobre o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas do Estado. Em segunda discussão, proposta da deputada Marta Rocha, que obriga empresas e instituições bancárias a disponibilizarem contratos em braile para pessoas com deficiência visual. Em primeira discussão, proposta do deputado Atila Nunes, que cria um programa permanente de recompensa para pessoas que prestarem informações que auxiliem na prisão de assassinos de policiais. Em votação, requerimento da Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore Petróleo e Gás, que solicita a prorrogação do trabalho do grupo por mais 90 dias. Em segunda discussão, um projeto do deputado Carlos Macedo, que obriga recintos públicos de grande circulação a adotarem medidas para orientar as pessoas em situações de emergências causadas por chuvas fortes ou incêndios. Em primeira discussão, uma proposta da deputada Marina do MST, que altera a legislação para permitir que pessoas com transtorno do espectro autista possam entrar com alimentos e utensílios próprios em locais como cinemas, restaurantes e teatros. E o Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você! A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você!